Ervilha 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 Imposto 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Soldado 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 Grosso 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 Educar 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 Operar 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 Colheita 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 Honesto 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 Pilosos Pilosos Piedosos Piedosos Ervilha Ervilha Imposto Imposto Em outro lugar Soldado Soldado Grosso Grosso Educar Educar Operar Colheita Colheita Honesto Honesto Pilosos Pilosos Ponto 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 Ilha 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 Soltu Solto 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 Comércio 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 Oficial 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 Documento 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 Arco 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 Surdo 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 Ponto Ponto Ilha Ilha Solto Solto Conquistar 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 Comércio 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 Obedecer Obedecer Oficial 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 Documento Documento Arco Arco Surdo 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 Real 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Entre 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 Batalha 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 Campanha 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 Ordem 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 Altamente 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 Embrulho 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 Sangue 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 Classificação 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 Real 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Ordem 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 Altamente Embrulho Embrulho Sangue Sangue Classificação Classificação Tender 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 Considerar 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 Função 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Receber 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 Exportar 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 Gesto 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 Balanço 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 Índice 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 Ao longo Ao longo Tender Tender Considerar 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 Função Função O suficiente O suficiente Receber 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 Exportar 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 Gesto 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 Balanço 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 Índice 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 C Hoş Corpinterz Corpintero Corpinterz Sunshine jornal Personalizadas, 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 personalizadas. Consiste, preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Comunicar, 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 comunicar. Altura, altura, altura. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Romance. 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 Culpado. 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 Acertar. 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 Culpado. Cependeiro. Corpinteiro. Corpinteiro. Culpado. Culpado. Personalizadas. E. Acertar. wan? Corpinteiro. Corpinteiro. Preguiçoso. Comunicar. Comunicar. Altura. Altura. Desenho animado. Desenho animado. Romance. Romance. Culpado. Culpado. Acertar. Acertar. Auxiliar. 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 Aceita. 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 Poder. 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 Especial. 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 Nenhum. 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 Masculino. 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 Faculdade. 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 Favor. 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 Favor Charme 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 Ganho 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 Auxiliar Auxiliar Aceita Aceita Poder Poder Especial Especial Nenhum Nenhum Masculino 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 Faculdade Faculdade Favor Favor Charme 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 Ganho Ganho Deserto 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 Rápido 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 Farinha 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 Raiz, raiz, falso, 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 cução, 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 medum, 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 arma de fogo, arma de fogo, arma de fogo, quadro, armação, quadro, armação, quadro, armação, quadro, armação, lacuna, lacuna. LACUNA LACUNA DESERTO DESERTO RÁPIDO RÁPIDO FARINHA 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 RAIS RAIS FALSO FALSO COÇÃO COÇÃO MEDO ARMA DE FOGO ARMA DE FOGO ARMA DE FOGO QUADRO ARMAÇÃO QUADRO ARMAÇÃO LACUNA LACUNA SOMA 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 SLUITÁRIO 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 MOEVA 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 aceitar 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 pipa 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 nação 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 alegria 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 de fato de fato de fato de fato vivo 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 confiar em confiar em confiar em confiar em confiar em soma soma solitário solitário moeda moeda aceitar aceitar pipa 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 nação 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 alegria 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 de fato de fato de fato de fato vivo 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 confiar em confiar em confiar em curso 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 peça 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 Roubar 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 Silêncio 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 Durido 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 Possivelmente 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 Deslizar 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 Minguem 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Patrão 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 Curso Curso Peça Peça Roubar Roubar Silêncio Silêncio Durido Durido Possivelmente Possivelmente Deslizar Deslizar Ninguém Ninguém A não ser que A não ser que Patrão Patrão Herói 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 Andorinha 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 Aparecer Excelente 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 Azidar 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 Habilidade 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 Massivo 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 Focam 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 Alarme 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 Massante 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 Herói Herói Andorinha Andorinha Aparecer Aparecer Excelente 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 Azidar Azidar Habilidade 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 Massivo 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 Focam 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 Alarme Alarme Maçante 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 Escorregar 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 Informar, 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 sempre que, sempre que, sempre que, sempre que, por si, estômago, 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 animado, 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 Animado Inventar 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 Manga 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 Custo 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 Sem 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 Ninho 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 Escorregar Escorregar Informar 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 Sempre que Sempre que Estômago Estômago Animado 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 Inventar Inventar Manga 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 Custo 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 Sem Sem Ninho 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 Névoa 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 Inundar Inundar Chateado 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 Despertar 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 Trancar 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 Corrida 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 Habitu 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 Sotac 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 Prazo 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 Aguentar 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 Nédua Nédua Inundar 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 Chateado Chateado Despertar Despertar Trancos Trancar 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 Corrida 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 Hábito 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 Sotaque 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 Prazo 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 Aguentar 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 Floresta A Floresta A Floresta A Floresta Rienussar 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 CULTAR 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 EVITAR 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 CAPÍTULO 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 CORRIGIR 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 ERROR 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 CURA CURA CORA CURA 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 Remover Corredor 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 A floresta A floresta Reunçar Reunçar Ocultar Ocultar Evitar Evitar Capítulo Capítulo Corrisir Corrisir Erro Erro Cura Cura Remover Remover Corredor Corredor Voz 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Coisa 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 Poluit 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 Exigem 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 Provista 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 Examinar 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 Gritar 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 Sofra 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 Comprimento 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 Voz Voz Desde há Desde há Coisa Coisa Poluir-se Poluir-se Exigem Exigem Prevista Prevista Examinar Examinar Gritar Sofra Sofra Comprimento Comprimento Ocorrer 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 Grosseiro Truque 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 Discutido 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 Tartaruga 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 Especialmente 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 De Várias De Várias De Várias De Várias Acordado 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 Aumentar 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 Fornecem 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 Ocorrer Ocorrer Grosseiro Troque 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 Discutir Discutir Tartaruga 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 Especialmente 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 De Várias De Várias Acordado Acordado Aumentar 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 Fornecem Fornecem Fábrica 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 ILEMENTO TRATAR TRATAR CLIMA 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 A PRINCIPAL A PRINCIPAL A PRINCIPAL A PRINCIPAL COÇAR 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 ANTEPASSADO 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 MARCA 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 Circa 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 Fábrica Fábrica Chão Chão Elemento Elemento Tratar Tratar Clima Clima A principal A principal Caçar Caçar Antepassado Antepassado Marca Marca Circa Circa Crescer 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 Lama 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 Vão 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 Milhão 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 Brilho 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 Nativo 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 Repolho 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 Envolver 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 Salário 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 Crescer Crescer Lama Lama Vão Vão Milhão 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 Talento Talento Brilho Brilho Nativo 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 Repolho 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 Envolver 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 Salário 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 Consertar 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 Universidade 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 Cliente 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 Desastre 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 Incentivar 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 Prefeito Chorar 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 Complexo 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 Ferver 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 Concertar Concertar Universidade Universidade Cliente Cliente Desastre 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 Incentivar Incentivar Efeito Efeito Perfeito 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 Chorar Chorar Complexo 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 Ferver Ferver Vários 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 Poema 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 Transmissão 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 Amostra 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 Val 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 Acreditam 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 Antigo 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 Padronizar 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 Esfregar 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 Cidadão 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 Vários Vários Poema Poema Transmissão Transmissão Amostra Amostra Val Val Acreditam Acreditam Antigo Antigo Padronizar Padronizar Esfregar Esfregar Cidadão Cidadão Ansioso 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 ACHO 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 LIDAR DIÁRIO 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 SUJEITO 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 EVENTO 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 PLANETA 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 ORGULHOSO 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 JUÍZ 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 Lidar Lidar Diário Diário Sujeito Sujeito Evento Planeta Planeta Orgulhoso Orgulhoso Comparar Comparar Juiz Juiz Gerito 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 Salto 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 Pó 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 Acontecer 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 Sobrinho Sobrinho Pressa 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 Lógico 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 Tecnologia 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 Permanecer 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 Junção Junção Junção, 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 gerir, gerir, salto, salto, Pó, Pó, acontecer, acontecer, sobrinho, sobrinho, pressa, Lógico, lógico, tecnologia, tecnologia, Permanecer, permanecer, junção, junção, Mentira, 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 Descrever, 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 Regão, razão, 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 provável, 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 Jurar, 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 vergonha, 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 paz, 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 pena, Plena 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 Tendência 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 Geral 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 Mentira Mentira Descrever Descrever Razão Razão Provável Provável Jurar Jurar Vergonha 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 Paz 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 Pena Pena Tendência 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 de acordo com Tesouro 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 Atrás 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 Líquido 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 Formato 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 Arrepender 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 Porto 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 Trabalho 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 Escravo 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 Morango 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 De acordo com De acordo com Tesouro Tesouro Atrás Atrás Líquido Líquido Formato Formato Arrepender Porto Porto Trabalho Trabalho Escravo Escravo Morango 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 Em vez Em vez Em vez Equilibrar 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 Contra 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 Orar 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 O futuro O futuro O futuro O futuro O futuro Bravo 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 Sobrinha 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 Preferires 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 Ativo 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 Companheiro 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 Em vez Em vez Equilibrar Equilibrar Contra Contra Orar Orar Futuro Futuro Bravo Bravo Sobrinha Sobrinha Preferires 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 Ativo Ativo Companheiro 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 Desajo Permitir. 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 Espero. Unidade. 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 Continuar. 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 Arrumado. 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 Solido. 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 Registro. 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 Proprio. 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 Desejo. Desejo. Permitir. 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 Espero. Unidade. 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 Continuar. Continuar. Arrumado. 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 Registro. 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 Fresco. Fresco. Proprio. Próprio. Parece. 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 Escriturário 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 Aplique 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 Vliberar 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 Ponte 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 Comprimido 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 Lançar, lançar, além, 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 Cadaia, 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 junte-se, 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 Junte-se. Parece? Parece? Escriturário. Escriturário. Aplique. Aplique. Deliberar. Deliberar. Ponte. Ponte. Comprimido. Comprimido. Lançar. Lançar. Além. Além. Cadeia. Cadeia. Junte-se. Junte-se. Igual. 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 Criu. 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 Ladra-o. 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 Concurso. 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 Montante. 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 Derramar. 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 Abençoe. Gramática. 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 Em vez de. Em vez de. Em vez de. Em vez de. Mobília. 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 Igual. Igual. Criu. Criu. Labra-o. Labra-o. Concurso. Concurso. Montante. Montante. Derramar. Derramar. Abençoe. Abençoe. Gramática. 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 Em vez de. Em vez de. Mobília. Mobília. Unir. Reunir. Unir. Reunir. Previsão. Previsão. Previsão Empréstimo 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 Borracha 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 Mês 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 Depressivo 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 Joalheria 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 Escopo 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 Esame Exame 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 Reunir. Reunir. Previsão. Previsão. Empréstimo. Empréstimo. Borracha. Borracha. Mês. Mês. Depressivo. Depressivo. Joelharia. Joelharia. Escopo. Escopo. Exame. Exame. Morciaria. Morciaria. Contato. 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 Pauzinho. 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 Local, 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 muito, 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 muito. Função, 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 viagem, 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 viagem. Unha, 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 swola, swola, swola. Cebola, provar, 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 provar. Contato, contato, pauzinho, pauzinho. Semente, semente, local, 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 muito, muito. Função, 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 viagem, viagem, unha, unha, cebola. Cebola, provar, provar. Vásico, básico, básico. Força, força. Força, maconha. Maconha, maconha, maconha. Opinão. 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 Pista. 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 Entrada. 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 Comum. 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 Gosto. 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 Promessa. Promessa Resposta 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 Básico Básico Força Força Maconha Maconha Opinião Opinião Lista Lista Entrada Entrada Comum Comum Gosto Gosto Promessa Promessa Resposta Resposta Folha 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 Tradição 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 Aconselhar 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 Montanha 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 Editais 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 Compartilhais 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 Compartilhar Perceber 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 Nós 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 Voar 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 Colar 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 Folha Folha Tradição Tradição Aconselhar Aconselhar Montanha Montanha Editar 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 Compartilhar 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 Perceber Perceber Nós 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 Voar 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 Colar 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 Garganta 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 Colina 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 Adolescente, 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 adolescente. Perambular, 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 conter, conter, conter. Providenciar, 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 providenciar. Até, 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 até. Momento, momento. Momento, momento. Diligente, diligente. Diligente, diligente. Vitória, 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 Vitória. Garganta, garganta, colina, colina. Adolescente, adolescente. Perambular, perambular, conter, conter, providenciar, providenciar. Até, até. Até, até. Momento, momento. Momento. Diligente, diligente. Vitória, Vitória, Vitória. Concentrado, 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 Concentrado. Tímido, tímido. Rota, rota, rota. Rota Grau 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Guia 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 Divertir 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 Superfície 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 Mensagem 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 Convidado 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 Concentrado Concentrado Tímido Tímido Rota Rota Grau Grau Lidar com Lidar com Guia Guia Divertir Divertir Superfície Superfície Mensagem Mensagem Convidado 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 Ansioso 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 Através 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 Guarda 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 Levantar 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 Enganar 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 Depender 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 Capitão 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 Selvagem 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 Respeito 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 Adicionar 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 Ocioso Ocioso Através Através Guarda 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 Levantar 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 Enganar Enganar Depender 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 Capitão 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 Selvagem 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 Respeito 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 Oferta 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 Derrota. Derrota. Funcionários. 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 Avise prévio. Avise prévio. Avise prévio. Avise prévio. Inferior. 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 Menor. 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 Curioso. 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 Projeto. 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 Ferramenta. 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 Ferramenta Comunidade 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 Oferta Oferta Derrota Derrota Funcionários Funcionários Aviso prévio Aviso prévio Inferior Inferior Menor Menor Curioso Curioso Projeto 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 Ferramenta Ferramenta Comunidade 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 Entrar 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 Causa 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 Dentro 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 Experimentares 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 Abaixo 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 Forma 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 Caridade 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 Ou Caridade Casting Hora Para as Caridades Palácio 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 Preparar 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 Entrar Entrar Causa Causa Dentro Dentro Experimentar Experimentar Abaixo Abaixo Forma Forma Caridade Caridade Geração Geração Palácio Palácio Preparar 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 Conta 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 competir amedrontar amedrontar quadra 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 becoc 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 pote 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 adormecido sussurro 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 estúpido 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 amedrontar 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 quadra quadra pecoc pecoc ataque 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 pote 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 adormecido adormecido sussurro 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 estúpido estúpido médico medic 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 Culpa 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 Confortável 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 Vizinho 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 Contudo 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 Redação 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 Decidir 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 7 Algum lugar, algum lugar, algum lugar, algum lugar, médico, médico. Tenir, culpa, confortável, confortável, vizinho. Vizinho, com tudo. Com tudo. Redação, redação. Decidir, decidir. Exceto. Exceto. Algum lugar. Algum lugar. Fortuna. 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 Amizade. 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 Impressionar. 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 Verdade, verdade, acidente, 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 acidente. Advertir, 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 advertir. Piloto, piloto, piloto. Batida, 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 batida. Comparecer, comparecer, comparecer. Júnior, Júnior, Júnior. Fortuna, fortuna. Amizade, amizade, impressionar, impressionar. Verdade, verdade, acidente, acidente, advertir, advertir. Piloto, piloto, batida, batida. Comparecer, comparecer. Júnior, Júnior. Elvo, elvo, elvo. Elvo, elvo. IMPORTANTE 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 LEMBRAR 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 VISÃO 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 LEMBRAR 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 Prata Anso Aldeia 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 Elvo Elvo Importante Importante Lembrar Lembrar Visão Visão Além disso Além disso Dobrar Dobrar Templo Templo Prata Prata Anjo Anjo Aldeia Aldeia Excavação 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 Preço 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 Subir 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 Média 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 Concha 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 Cumprimentar 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 Um negócio Um negócio Um negócio. Um negócio. Cultura. 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 Ampla. 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 Superior. 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 Excavação. Excavação. Preço. Preço. Subir. Subir. Média. Média. Concha. Concha. Cumprimentar. Cumprimentar. Um negócio. Um negócio. Cultura. Cultura. Ampla. Ampla. Superior. Ampla. Superior. Difícil. 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 Extensão. 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 Humor. 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 Segredo. Secredo. 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 Exemplo. 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 Desafio 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 Eltrónicos 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 Consultório 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 Casar 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 Devo 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 Difícil Difícil Extensão Extensão Humor Humor Segredo Segredo Exemplo Exemplo Desafio Desafio Eltrónicos 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 Consultório 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 Casar Casar Devo 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 Toss 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 Arma 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 Reduzir 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 Experiência 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 Situação 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 Milhares Descobrir 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 Violento 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 Mastigar-se 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 Viver 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 Tosse Arma 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 Reduzir Reduzir Experiência 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 Situação Situação Melhores 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 Descobrir 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 Violento 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 Mastigar-se 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 Viver 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 Febre 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 Grande Grande Grande, grande, grande. Desperdício, 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 desperdício. Costumeiro, 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 proveja, proveja, proveja. Buraco, 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 buraco. Idiota, 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 idiota. Vantagem Plano 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 Sociedade 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 Febre Febre Grande Grande Desperdício Desperdício Costumeiro Costumeiro Proveja 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 Buraco Buraco Idiota Idiota Vantagem 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 Plano Plano Sociedade Sociedade Dinheiro 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 Casal 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Bahia 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 Riqueza 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 Médio 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 Ordenar 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 Envergonhado 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 Capacidade 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 Perigo Dinheiro Dinheiro Casal Casal Em linha Rita Em linha Rita Bahia Riqueza Riqueza Médio Médio Ordenar Ordenar Envergonhado Envergonhado Capacidade Capacidade Perigo Perigo Graduado 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 Exercício 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 Excitar 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 Existir 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 Transporte 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 Posada 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 Louco 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 Machucar 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 Piso Peso 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 Fumaça 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 Graduado Graduado Exercício Exercício Excitar Excitar Existir Existir Transporte Transporte Pousada Pousada Louco Louco Machucar Machucar Peso Peso Fumaça Fumaça Semente 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 Amplo 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Valor 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 Borboleta 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 Produzir Vista 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Outro 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 Sineante Sineante Amplo Amplo Em Voz Alta Em Voz Alta Valor Valor Borboleta Borboleta Paciente 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 Produzir Produzir Vista Vista Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Outro Outro De Repent 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 Pulmão. Preve. 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 Relação. 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 Estranho. 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 Relatório. 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 Falhou. 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 Pressione. 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 Forno. 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 Forno Trigo 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 De repente De repente Pulmão Pulmão Preve Preve Relação Relação Estranho Estranho Relatório Relatório Falhou Falhou Pressione Pressione Forno 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 Trigo Trigo Objetivo 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 Cru 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 Independente 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 Esforço 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 Sincero 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 Dívida 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 Sveir 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 Inseto 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 Fêmea 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 Sessão 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 Objetivo Objetivo Cru 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 Independente 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 Esforço 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 Sincero 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 Dívida Dívida ordem Esforço Sessão Esforço Sessão Trimestre 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 Leve 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 Águia 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 Resistente 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 Remédio 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 Exército 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 Salve 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 Carvão 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 Carteira Diabo 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 Trimestre Trimestre Leve Leve Águia Águia Resistente Resistente Remédio Remédio Exército Exército Salve Salve Carvão Carvão Carteira Carteira Diabo Diabo Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Trilho 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 Cruz 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 Oceano 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 Maravilha 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 Travesseiro 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 Gigante 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 Romântico 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 Renda 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Em Lobro Em Lobro Trilho Trilho Cruz Cruz Oceano Oceano Maravilha 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 Travesseiro Travesseiro Gigante 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 Romântico 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 Renda 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 Completo 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 Latido Compor 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 Deveria 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 Público 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 Possível 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 Conduzir 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 Surpresa 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 Superar 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 Tempestade 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 Completo Completo Latido Latido Compor Compor Deveria Deveria Público 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 Possível Possível Conduzir Conduzir Surpresa 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 Superar Superar Tempestade Tempestade Realizar 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 Pertencer 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 prejuízo 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 História 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 Enveja 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 Propriedade 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 Retorna 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 Pele 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 Músculo 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 Rastrear 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 Realizar Realizar Pertencer 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 Prejuízo Prejuízo História Inveja Inveja Propriedade Propriedade Retorna Retorna Péle Péle Músculo Músculo Rastrear Rastrear Nervoso 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 Significar 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 Osso 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 Propósito 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 Contraste 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 Internacional 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 Jornal 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 Perdão 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 Sinto-as 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 Refeição 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 Nervoso 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 Significar Significar Osso Osso Propósito 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 Contraste 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 Internacional 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 Jornal 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 Refeição Tal 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 Explicar 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 Solta 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 Ainda 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 Inferno 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 Sair Diário 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 Inferno Emferno Investar Inferno Inferno Investar Investar Eletricum ELECTRICUM 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 REPETIR 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 TAL TAL EXPLICAR EXPLICAR SOLTA SOLTA AINDA AINDA INFERNO INFERNO SAIR SAIR DIÁRIO EMPRESTAR 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 ELECTRICUM 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 REPETIR 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 SEG 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 TACHA 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 Ácido 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 Seco 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 Pla 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 Temperatura 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 Alvorcer 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 Princípio 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 Fluxo 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 Dúzia 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 Segue Segue Taxa Taxa Ácido Ácido Seco Seco Lá Lá Temperatura Temperatura Alvorecer Alvorecer Princípio Princípio Fluxo Fluxo Dúzia Dúzia Bate papo Bate papo Bate papo Bate papo Bate papo Que diz respeito Que diz respeito Confundir 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 Lavanderia 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 Teto 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 Perfeito 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 Lei 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 Fronteira 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 Perda 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 Em 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 Bate-papo Bate-papo Que diz respeito Que diz respeito Confundir Confundir Lavanderia Lavanderia Teto Teto Perfeito Perfeito Lei 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 Fronteira Fronteira Perda 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 Em 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 Conversação 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 Liberdade 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 Tarifa 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 Frente 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 Cibonete 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 Inteligente 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 Admirar Admirar Academia 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 Aço 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 Dor 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 Conversação Conversação Liberdade Liberdade Tarifa Tarifa Frente Frente Cibonete Cibonete Inteligente Inteligente Admirar 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 Academia Academia Aço Aço Dor 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 Ceremonia 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 Reforma 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 Mente 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 Célula 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 Cansado 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 Coragem 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 Hospedeiro 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 Secretário 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 Querida 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 Trovão 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 Cerimônia Cerimônia Reforma Reforma Mente Mente Célula Cansado Cansado Coragem Coragem Hospedeiro Hospedeiro Secretário Secretário Querida Trovão Trovão Sentido 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 Mistério 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 Vista 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 Por pouco, por pouco, por pouco, por pouco, luta, 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 luta. Orgulho. 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 Destruir-se. 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 Aposta. 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 Polo. 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 Sentido. Sentido. Mistério. Mistério. Lista. Lista. Elogio. Elogio. Por pouco. Por pouco. Por pouco. Luta. Luta. Orgulho. Orgulho. Destruir-se. 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 Aposta. Aposta. Polo. Polo. Anunciar. 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 Partida. 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 Guerra. 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 Morto. 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 Facto. 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 Nota. 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 Cargai. 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 Costa. 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 Senhor. Senior. Senhor. Senor, senhor, ou, 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 anunciar, anunciar. Partida, partida, guerra, guerra, morto, morto, facto. Facto, noto, nota. Carregar, carregar, costa, costa. Senor, senhor, senhor, ou, ou, combustível. Combustível, combustível. Algodão, 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 algodão. Intentar-se, intenta-se, intenta-se. Castelo, castelo, castelo. Cotevelo, cotovelo, cotovelo. Cotevelo, cotovelo. Lixo, lixo. 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 Sabedoria. 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 Placão. 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 Elnav Si 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 Combustível Combustível Algodão Algodão Intentar Intentar Castelo Castelo Cotevelo Cotevelo Lixo Lixo Sabedoria Sabedoria Plação Plação Aeronave Aeronave C C C C Cronograma 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 seu, 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 torre, 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 torre. Calma. 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 Justo. 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 Tampa. 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 Desaparecer. 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 Vaso. 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 Prémio. 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 Kronograma. Cronograma Fechar Fechar Seu Seu Torre Torre Calma Calma Justo Justo Tampa Desaparecer Desaparecer Vaso Vaso Prémio Prémio Marinha 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 Doença 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 Natureza 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 Importar 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 Ângulo 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 Rocha 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 Casamento 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 Respiração 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 Tribunal 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 Admitem 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 Marinha Marinha Doença Doença Natureza Natureza Importar Importar Ângulo Ângulo Rocha Rocha Casamento Casamento Respiração Respiração Tribunal Tribunal Admitem Admitem Imagem 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 Rabo 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 Meção Meção Menção 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 Reparar 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 Polo Palco Pulco Palco Palco Tubarão 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 Prazer 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 Uniforme 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 Acima 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 Justa 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 Imagem Imagem Rabo Menção 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 Reparar Palco 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 Tubarão Tubarão Prazer 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 Uniforme Uniforme Acima Acima Justa 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 Imagina 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 Aventura 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 Suceder 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 Olavo 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 Conveniente 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 Durante 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 Convite 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 Maneira 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 Berbeiro 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 Dobra 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 Imagina Imagina Aventura Aventura Suceder Suceder Ao lado Ao lado Conveniente Conveniente Durante Durante Convite 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 Maneira Maneira Berbeiro Berbeiro Dobra 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 Mordida 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 Útil 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 Fio 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 Difundido 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 Alma 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Golpe 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 Queimar 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 Mordida 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 Útil Útil Defender 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 Fio 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 Presente Presente Difundido Difundido Alma Alma Com um ouro Com um ouro Golpe 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 Queimar 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 Já 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 Cintura 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Humano 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 Tigela 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 Debicar 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 Dicionário 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 Compra 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 amarbo 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 estrangeiro-me 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 já já cintura cintura muito pequeno muito pequeno humano humano tigela 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 devicar devicar dicionário dicionário compra compra amarbo amarbo estrangeiro estrangeiro pálido 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 gás guás 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 limora 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 un quento un quento un quento un quento un quento pista 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 frase 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 pra ver pra ver pra ver pra ver educado educavam educavão educavam educavam educavão educavam relaxar 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 FUNDO PÁLIDO PÁLIDO GÁS GÁS DEMORA DEMORA ENQUANTO ENQUANTO PISTA PISTA FRASE FRASE PREDERS PREDERS EDUCADO EDUCADO RELAXAR RELAXAR FUNDO CÉREBRO 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 TENTATIVA 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 Personagem 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 Recuperar 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 Resolver Resolvere 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 Nomear 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 Falta 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 Servir 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 Assine com a cabeça Assine com a cabeça Assine com a cabeça Assine com a cabeça Diminuir 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 Cerebro Cerebro Tentativa 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 Personagem Personagem Recuperar 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 Resolver 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 Nomear 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 Falta 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 Servir Servir Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Diminuir Diminuir Conjunto 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 Solteiro 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 A figura A figura A figura A figura Sério 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 Problema Problema Que vale a pena? 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 Pia Pia Dúvida 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 Honra 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 Conjunto Conjunto Solteiro Solteiro A figura A figura Sério Sério Problema 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Enterrar Enterrar Pia 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 Dúvida 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 Honra Honra Fium 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 Cego Sem 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 Afeiçoado 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 Empregar 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 Linha Perdoás 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 Certo 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 Insistir 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 União 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 Senhor 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 Filme 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 Cego 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 Afeiçoado 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 Empregar Empregar Linha 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 Perdoás Perdoás Certo 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 Insistir 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 Senhor Senhor Congelar 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 Universo 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 Adiante Nível 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 Necessário 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 Greve 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 Departamento 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 Pouco 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 Reclamar 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 Março 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 Congelar Congelar Universo Universo Adiante Adiante Nível Nível Necessário Necessário Greve Greve Departamento Departamento Pouco Pouco Reclamar Reclamar Março Março Física 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 Priolo 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 Período Escalar 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 Polo 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 Fundição 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 Desenvolve 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 Difícilmente 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 Ganhar 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 Região 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 Física Física Período Período Escalar Escalar Polo Polo Bombear Bombear Fundição Fundição Desenvolve 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 Dificilmente Dificilmente Ganhar 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 Região Região Exibição 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 Espaço 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 Estrutura 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 Horrôr 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 Exato 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 Relativo 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 Claro 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 Contratares 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 Contratar Cancelar 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 Agulha 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 Exibição Exibição Espaço Espaço Estrutura Estrutura Horror Horror Exato Exato Relativo Relativo Claro Claro Contratar 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 Cancelar 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 Agulha Agulha Diretor 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 Aza Asa 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 Diferente 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 Tiro Seguro 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 Torção 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 Tor 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 Apesar 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 Areia 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 Diretor Asa Asa Diferente Diferente Tarefa Tarefa Tiro Tiro Seguro 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 Diferent Tiro Tiro Veja Tiro 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 Limitar 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 Solo 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 Capaz 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 Pelistra 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 Militares 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 Voto 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 Apertar 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 Coif 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 Prática 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 Memória 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 Limitar Limitar Solo Solo Capaz Capaz Palestra Militares Militares Voto Voto Apertar Apertar Conectar Conectar Prática Prática Memória Memória Desapontado 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 Adulto Grampo 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 Recioso 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 Multiplicar 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 Molhado 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 Pessageiro 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 Selecionar 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 Picante 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 Aluno 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 Desapontado Desapontado Adulto 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 Grampo 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 Recioso 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 Multiplicar Multiplique Malue Multiplicar Melue zem Multiplicar Pissageiro Selecionar Selecionar Picante Picante Aluno Aluno Língua 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 Suave 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 Dividido 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 Dramo 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 raramente Juventude Variar 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 Terrible 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 Bastante 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 Língua Língua Suave Suave Dividir Dividir Ramo Ramo Expressar 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 Raramente Raramente Juventude Juventude Variar 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 Terrible 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 Bastante 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 Importa 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 Droga 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 Ferro 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 Droga 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 Autores 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 Caminho 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 Espalhar 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 Proteger 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 Chefe 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 Aria Aria Ária 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 Importam Importam Droga Droga Ferro 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 Troca 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 Autores 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 Algo Caminho 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 Em Descres Espalhar Escalhar Espalhar Ores Proteger Aparece Aparece Autores Enzo Escalhar Aparece Para chefe, área, área, resultado, 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 resultado. enem, nem, 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 sem eleger, 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 multidão, 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 calor, 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 complicado, 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 interesse, 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 campo, 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 e imenso, e imenso, e imenso, e imenso, instante, 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 resultado, resultado, nem, nem, eleger, eleger, multidão, 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 calor, calor, complicado, 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 interesse, interesse, campo, campo, e imenso, e imenso, e imenso, instante, instante, sombra, 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 vela, 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 Vela Elementar 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 Introduzir 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Negrau 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 Todo 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 Movimento 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 Prisão 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 Empresa 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 Sombra 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 Vela 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 Elementar 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 Incluz Participar Filma Nexampus Mas Não dois Vela Com капite Vela Em Degrau, todo, movimento, movimento, prisão, prisão, Empresa, Empresa.